Esse é um chapéu aguadenho, já é o terceiro ou quarto que eu tenho. Eu ganhei de amigos nas montanhas da Cordilheira Central, na Colômbia. É uma região muito bonita. No meio dessa cordilheira, há uma cidade que fica a 1.600 metros de altitude, no meio de um vale entre montanhas, que é considerada a cidade da eterna primavera. Mas essa cidade da eterna primavera se transformou também, por um bom período da história, em a cidade do eterno funeral. É Medellín. Medellín, uma cidade cosmopolita, hoje com 3 milhões de habitantes, que é considerada uma das cidades mais inovadoras em termos de políticas públicas no mundo. Eles conseguiram êxitos que não têm comparação em nenhum outro país, seja aqui na América Latina ou seja fora da América Latina. Eles chegaram a ter, em 1991, 6.700 homicídios em um ano. 382 homicídios para cada 100 mil habitantes. Não tem nada comparável, nem em termos de hoje. No Brasil, a taxa de homicídio é de 30 por 100 mil. No estado de São Paulo, de 9 por 100 mil. Eram 382 por 100 mil. Eles reduziram isso em 2014 para 600 homicídios, ou 19 por 100 mil. E fizeram isso a partir da cultura, da arte, da convivência cidadã. E é essa história que eu vou contar a partir desse chapéu. Ela está em um livro que eu estou lançando, que é Por Todos os Caminhos, em que eu conto experiências de cultura e comunidades pela América Latina. E dediquei um capítulo exatamente a Medellín, mas mostrando de como essas mudanças ocorreram de baixo para cima, a partir do envolvimento comunitário. E eu queria ler uns trechos do livro para vocês. Um carro se aproxima. Dentro, cinco homens com cabeça raspada. Sicários a serviço do narcotráfico. Fernando se assusta e pensa que havia chegado sua hora. No dia anterior, ele havia transposto a barreira invisível de um bairro controlado por eles. Com coragem, decidiu ir adiante, rompendo a barreira, mesmo tendo sido alertado do perigo. Tinha convicção de que fizeram o que deveria ter sido feito. Mas no dia seguinte, no momento em que um dos sicários saía do carro em direção a ele, sentiu medo. Não arrependimento, apenas medo. 25 anos depois, Fernando, também conhecido como Gordo, conta essa história para mim. Entre sorrisos. Em verdade, o sicário, o assassino de aluguel, ele foi procurar Fernando para abraçá-lo. E para agradecer pelo que Fernando havia feito. Fernando é um artista. Ele nasceu em um bairro de prostitutas em Medellín. A mãe dele era costureira. Ele também não conheceu o pai dele. E vivendo naquele bairro pobre, ao lado de um lixão e também de um bosque, que depois se transformou no Jardim Botânico de Medellín, ele foi aprendendo a conviver com as pessoas. E foi se despertando para a arte, para a cultura. Ele organizava comparsas, marchas, em que ele saía como um gigante, um homem grande, maior que eu, gordo. E ele saia em pernas de pau, cantando. Era um gigante da alegria. Ele fez isso naquele bairro. Era um bairro controlado, isso já adulto, controlado pelo tráfico, em que as pessoas de fora não podiam entrar. Em Medellín, em verdade, nos anos 90, 80, 90, só 40% da cidade era controlada pelo Estado. O restante era controlado ou pelo narcotráfico, ou por guerrilhas, ou por grupos de paramilitares. Mas ele fez uma marcha e decidiu entrar. E as crianças começaram a acompanhar, também as mães, também as famílias, começaram a seguir aquela marcha. Quando isso aconteceu, ele mesmo percebeu que alguém olhava para ele com a ponta de um fuzil. Mas era esse sicário que estava aproveitando a luneta do fuzil para acompanhá-lo. E ele se deliciou com aquele momento. Ele cantava assim a música que ele foi entrando. Já chegaram os tambores, a alegria do coração, minha cidade de colores, e a rumba se formou, carnaval, carnaval, carnaval. Era um movimento chamado Bairro Comparsa, uma associação educativa, ecológica e cultural. E eles enfrentaram o tráfico, isso em 1991, com a coragem da arte. Nessa época também, eles criaram um festival de poesia. Eles queriam ouvir os outros, e queriam ouvir outros sons e outros idiomas, e iniciaram o festival de poesia de Medellín. 30 anos depois, esse festival, 25 anos depois, esse é o maior festival de poesia do mundo. São 50 mil pessoas para cada edição do festival, dezenas de poetas do mundo todo, e centenas de poetas da Colômbia, participam desse festival concorridíssimo. Esse era o momento mais pesado em Medellín. Era uma fase em que a população vivia tomada pelo medo. Mas eles decidiram fazer algo diferente, esses artistas. Onde houve guerra, depois o Fernando me diz, o povo foi silenciado. Na Colômbia, não. Não perdemos a alegria, a festa, apesar dos narcotraficantes, da guerra, havia disputa pelo espaço público, em oficinas da alegria. Foi isso que eles fizeram. E um pouquinho antes disso, eles resolveram se encontrar numa terra indígena, também próxima de Medellín, naquelas montanhas da Serra Central dos Andes, e era o território de Paniquitá. E ali, um grupo de artistas de toda a Colômbia, com o país conflagrado, eles decidiram fazer algo diferente. Eles lançaram o manifesto e se apresentaram para o país como uma alternativa àquele quadro de guerra, àquele quadro de morte, de violência. Eles decidiram reafirmar o caráter essencialmente popular e pluralista da cultura e da arte, ressaltar o direito dos trabalhadores da cultura serem protagonistas na formulação de políticas culturais e rechaçar profundamente os desaparecimentos, a tortura e o assassinato de dirigentes culturais, sindicais, camponeses, indígenas e da quebra dos direitos humanos, a defesa da poesia, da música, do teatro, da literatura, do jornalismo livre, reivindicando o direito à vida para cada cidadão colombiano. Essa história foi feita com muita coragem e sem alas. Mas sobre isso eu conto no próximo capítulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL